Nós, das oficinas de músicas FEMA, gostaríamos de pedir licença para passar o recado de nossos pequenos Que o verdadeiro valor da vida são os momentos que passamos juntos Que a maior conquista é a doçura no sorriso de uma criança Que o nosso maior tesouro é a família Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem fragiola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço, o que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê?